Olá a todos, hoje estamos iniciando mais um módulo do curso tópicos em cultura de células de mamíferos. Meu nome é Anne e vou apresentar o que iremos abordar no tópico isolamento celular. Nesse tópico nós iremos discutir metodologias de isolamento de células que incluem método de cultivo de esplantes, dissociação enzimática e dissociação mecânica. Também serão abordadas metodologias de purificação celular e exemplos de aplicação desses métodos. Nosso objetivo é que vocês conheçam um pouco sobre metodologias usadas para isolamento de células, assim como formas de obter populações de células purificadas. Essa aula foi elaborada por mim com curadoria e supervisão da Alessandra Mello de Aguiar e apoio técnico do Manuel Barata e Nathalie Eres. Obrigada e até mais.